Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, acabei de acordar e agora eu vou fazer o meu café da manhã que é a receita que está... os ingredientes que estão no meu café da manhã eu vou fazer a receita, né? Vou mostrar pra vocês o que tem no meu café da manhã e aí eu resolvi fazer uma receitinha pra vocês que é bem boa não é ruim, é gostoso de comer então eu vou fazer em duas versões vou fazer panqueca e vou fazer em bolinho, né? em forma de bolo no micro-ondas então vamos lá pro passo a passo bom pessoal, nesse café da manhã eu uso canela canela em pó uma colher de chá de canela em pó mas você pode colocar, se você não gosta se você não pode, não precisa colocar é o que está na minha dieta, né? vou usar dois ovos inteiros e duas claras e vou usar uma banana tipo, uma banana pode ser qualquer tamanho de banana não sei se... aí já tem aqui, como eu vou fazer duas receitas então já tem uma banana aqui amassada e aquela vai vir pra próxima e vou usar aveia vou usar 20 gramas de aveia que é o que está no meu cardápio então vamos lá vou quebrar os ovos aqui e agora eu vou colocar a aveia a aveia eu sempre tenho que pesar porque é 20 gramas, né? aí eu coloco aqui dentro da tampinha mesmo tiro o peso da tampinha e vou colocar só as 20 gramas deu 20 gramas fica assim o líquido não fica uma cor muito bonita mas o resultado de sabor é gostoso então agora eu vou esquentar a frigideira pra mim, eu acho como vai ficar a quantidade ficou uma paqueca muito grande eu sempre acho melhor dividir na metade coloco um pouco e depois coloco mais um pouco então eu vou esquentar a frigideira e vou mostrar pra vocês já volto bom pessoal aqui já está aquecendo a frigideira e eu vou colocar aqui a metadinha vou colocar aqui a metadinha a minha frigideira ela meio que vai para os lados, né? por causa do cabo dela que é pesado como a minha frigideira é muito grande ela meio que dá uma espalhada então ela faz isso vai, se espalha tudo mas se for uma frigideira sua um pouco menor e ela, tipo, não tem um cabo pesado que vai para o lado e fique firme não vai ficar assim pra acelerar um pouco o processo às vezes eu coloco uma tampa então aqui eu deixo alguns minutos aí eu coloco uma tampa aqui pra acelerar e já está pronto e aí já vou tirar essa primeira então contando tudo deu dois minutos pra essa panqueca ficar pronta então eu vou tirar essa panqueca e vou colocar a outra parte e já volto pra mostrar pra vocês bom pessoal estou na segunda panqueca e aí o time de cinco minutos já acabou e eu coloquei mais dois minutos então já foi mais um minuto então contando ao todo deu seis minutos pra ficar pronto todas as duas panquecas então aqui já está pronto vamos desligar e aqui está as duas panquecas maravilhosa linda aí agora pessoal eu vou fazer a outra versão que é o mesmo ingrediente o mesmo processo bater do mesmo jeito misturado mesmo a mesma quantidade e vou fazer no microondas o bolinho como eu falei eu estou fazendo essas duas versões pra vocês verem que dá pra fazer de duas formas quando eu estou querendo que seja mais rápido eu prefiro fazer no microondas porque enquanto está lá nos minutos lá eu estou fazendo outras coisas mas por isso que eu estou fazendo mas essa aqui é a minha esposa que vai comer porque a minha a minha quantidade é uma vez só é uma receita então por isso que eu estou fazendo as duas e meu marido vai comer essa panqueca mas é delícia então eu volto pra mostrar pra vocês como que ficou a receita preparada no microondas bom pessoal eu voltei aqui pra mostrar antes de colocar no microondas eu coloquei aqui dentro dessa forminha de silicone eu gosto bastante de usar essas forminhas de silicone mas se você não tiver a forminha de silicone você pode colocar num potinho numa tapoé numa vasilhinha de plástico no que você tiver não importa que é você que vai comer é importante ficar pronto né às vezes quando não dá pra pegar não dá pra usar porque tá suja a forminha eu normalmente eu faço as misturias também aqui dentro desse medidor aí misturo tudo aqui e já coloco no microondas com esse medidor aqui que ele é de plástico e dá pra pôr no microondas também então mas normalmente sempre eu gosto de usar a forminha de silicone mas se você não tiver você dá pra usar essa poesinha então agora eu vou levar pro microondas e no meu microondas eu deixo por 2 minutos e meio então quando estiver pronto eu volto pra mostrar pra vocês ok pessoal bom pessoal já ficou pronto o bolinho ó a mesma receita só que feita no microondas tipo assim fica uma aparência meio estranha mas é gostoso então eu vou virar aqui pra mostrar pra vocês deixa eu pegar aqui um pouquinho pessoal ele fica bem bem molhadinho aqui eu não sei se dá pra ver ó na hora que tá cortando dá pra perceber que ele tá bem assim molhadinho então eu gostei bastante dessa forma aqui de colocar no microondas que ele fica bem molhadinho a panqueca também ela fica muito boa bem molhadinha também deixa eu mostrar aqui ela deu uma quebradinha aqui dá pra ver que ela fica bem ela não fica seca fica gostosa então é isso pessoal as duas versões do café da manhã saudável então eu fiz essa receitinha hoje com os ingredientes do meu café da manhã porque hoje é o último dia porque já deu uma mudada no meu cardápio então vai ser a mesma coisa só tirou a banana no café da manhã não vou ter mais a banana vou ter só os outros menos a banana espero que vocês tenham gostado dessa dica de café da manhã que eu estou usando na minha dieta que eu estou usando ultimamente tá sendo muito bom tô gostando tô tendo resultado já então é isso deixa o seu like seu comentário compartilha com os amigos com as amigas e até a próxima dia ah não esqueça de clicar no sininho postar o vídeo e vocês receber os vídeos rapidinho então é isso espero que vocês tenham gostado e muito 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 obrigada por todos que estão no canal bai bai e aí Legenda Adriana Zanotto